No vídeo de hoje eu venho compartilhar com você os meus favoritos dos últimos meses, mais especificamente falando de maio e junho. E hoje eu vou falar sobre os meus favoritos dos últimos meses. Eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, da minha rotina, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta que eu compartilho esse tipo de conteúdo. E o primeiro produto que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse tripé da GoPro, que foi um tripé que eu pensei muito antes de comprar e que vem assim sendo o meu melhor aliado nesses últimos dois meses. Eu tinha um tripé antigo que não era o original e ele também não era nesse formato. E quando eu comprei aquele tripé eu achei que foi a melhor coisa que eu comprei e de repente ele começou a trazer uma série de problemas. Inclusive, houve um momento em que eu quase perdi minha GoPro ao longo de uma viagem por conta do tripé e a qualidade dele. E aí eu fui pesquisando, vendo que eu realmente queria trazer um conteúdo mais voltado para vlogs agora nesse ano no canal. Então eu acabei fazendo a aquisição desse tripé. É um tripé que ele vai em três fases e ele tem essa base aqui muito legal que você consegue apoiar na maioria das superfícies. Infelizmente esse é um que não dá para fazer o que eu fazia com o meu antigo tripé. Quero enrolar ele com aqueles, eu diria assim, tentáculos em qualquer objeto. Esse é um que precisa realmente ter uma superfície plana. Mas no dia a dia, para a questão de vlogs, ele tem o tamanho ideal para ficar fazendo essas gravações. E principalmente falando da GoPro, que ela tem um áudio ali que acaba pecando um pouco nessa questão de qualidade. Então quanto mais próximo a GoPro estiver de você, melhor na questão de áudio e de sons externos. Então esse é um tripé, uma aquisição que eu fiz e gostei bastante. Por isso que ela entrou na minha lista de favoritos nos últimos meses. Já a próxima categoria desse favoritos é a Skin Care. E aqui eu falo sobre os meus produtos favoritos para cuidados com a pele. Lembrando que é sempre importante que você alinhe a necessidade desses produtos com o profissional da área. Num caso, um dermatologista, porque é a pessoa que realmente vai conseguir dizer se aquele produto funciona ou não para a sua pele. Dito isso, vou começar falando sobre os dois produtos da SkinCiricals. No outro favoritos que eu publiquei aqui no canal, eu também comentei sobre essa marca. É uma marca um pouco cara, mas que os produtos estão dando super certo com a minha pele. Que é puxada ali mais para o aspecto de oleosidade na região T. Então eu sempre busco produtos que reduzem a oleosidade. E principalmente são anti-envelhecimento. 26 anos, mas a gente já começa a se preocupar aí com essa questão da idade. Essa questão de ruguinhas que vão aparecendo. Linhas de expressão, ou seja, quando você se expressa muito com o rosto, você acaba ali buscando por produtos de anti-envelhecimento. Então o primeiro produto aqui que eu gostaria de compartilhar com você é esse produto que é um protetor solar. Esse é um protetor que tem um fator bem alto, 80. E aqui eu vou comentar um pouquinho sobre ele, qual que é a descrição desse produto no site da SkinCiricals. Então aqui fala que é um protetor solar facial inovador, que garante alta proteção, combinado ao controle da oleosidade ao longo do dia, com uma textura leve e confortável. Esse é o protetor que realmente cumpriu aquilo que ele prometeu. Antigamente eu usava o protetor de outra marca, um pouco mais em conta que esse. Mas no fim do dia ele deixava aquela oleosidade aqui nessa região T, que é o meu problema. Quando eu combinava ele com a maquiagem não dava muito certo, ou quando os dias estavam mais quentes e abafados. Esse é um protetor que ele tem uma textura bem diferente e que ele seca mesmo na pele depois que você faz a aplicação. Eu aguardo ali uns 5, 6 minutos pra realmente começar o processo de maquiagem. E eu diria que o único ponto negativo em relação a ele é na embalagem, porque é uma embalagem bem pequena para o valor que é desse produto. Mas ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Já venho usando esse produto há uns 2 meses e notei várias mudanças no aspecto da minha pele. E o próximo produto também da mesma marca do protetor é um que é o concentrado anti-envelhecimento noturno. Esse é um produto que você só usa na sua rotina do período da noite. Eu não tinha uma rotina noturna, eu tinha mais uma rotina ali do período da manhã. Então eu acabei buscando produtos para acrescentar nessa minha rotina noturna. E acabei encontrando esse produto da SkinCeuticals que ele tem uma textura, ele traz resultados bem, bem consistentes com aquilo que ele promete no site. E infelizmente ele é um produto com preço extremamente salgado. Eu ainda não sei quanto tempo ele dura, então eu já venho usando esse produto há um mês e por enquanto ele está na metade. Mas é um produto que pelo preço eu fiquei muito com o pé atrás no sentido de será que ele realmente funciona? Será que ele cumpre tudo aquilo que ele promete? Afinal estamos falando aqui de um produto desse tamanho com um preço tão absurdo. Mas no site eles falam que é um cuidado noturno antioxidante com achivos potentes que ajudam na melhoria da aparência de rugas e perda de densidade cutânea. E um dos pontos que eu quero levantar e ressaltar em relação a esse produto é que depois que eu comecei a fazer o uso dele, após um mês eu comecei a notar uma textura completamente diferente da minha pele. E esse é aquele tipo de produto que eu senti que se eu realmente colocar ele na minha rotina noturna é o produto que vai evitar com que eu tenha mais gastos com tratamentos, com cuidados na pele e em clínicas. Porque ele traz assim uma mudança no aspecto da pele e também nesse processo de antiforrecimento, de rugas. Eu já anotei várias linhas aqui de expressão que acabaram saindo após eu ter usado esse produto, mas não é um produto que faz um milagre do dia pra noite. Por isso que eu continuo aí com essa expectativa sobre quais serão os resultados a longo prazo. Então eu já estou usando esse produto há um mês, mas tenho curiosidade em saberem quais serão os resultados a longo prazo. E um dos pontos que eu estou observando é a questão de durabilidade, porque se é um produto com esse valor que dura muito pouco tempo, eu vou tentar encontrar no mercado outro que seja mais em conta, mas que entregue um resultado parecido ou similar aí nesse ponto do que ele promete e quais são os componentes que ele tem na fórmula e que ajudam a mudar esse aspecto da pele, melhorar. E por falar em preço salgado, vamos para a categoria de podcast. Quem já me acompanha por aqui sabe que eu estou nesse período aí de isolamento social, buscando ter uma proximidade maior com podcast. Então eu estou sempre procurando novos canais e pessoas que compartilham aprendizados ao longo das experiências que eles tiveram na vida. O que eu quero recomendar para vocês hoje é o Mipope Cash, que esse é um podcast que para quem já acompanha o Mipope sabe da existência dele, ou seja, ao longo de cada episódio, de cada discussão, você vai aprendendo um pouco mais sobre como ter esse relacionamento saudável com o seu dinheiro. E é algo que eu venho mudando muito a minha forma de pensar, o meu mindset, esse ponto de entender o dinheiro e entender ali como você pode trabalhar com ele, ter uma relação saudável, o que você investe nesse dinheiro e o que você consome com esse dinheiro. Então falando assim sobre a obra, o diário da reforma que eu estou compartilhando aqui no canal, tudo que eu estou colocando no quarto agora, eu estou pensando, estou refletindo, será que é mesmo necessário? Eu vi várias coisas ao longo desse processo que eu acabei me desfazendo e acabei fazendo doações, porque eram coisas que no passado eu comprei realmente por um impulso, ou porque eu estava ali com aquela pressa de ter aquele objeto em mãos, eu achava que eu precisava daquele objeto para atingir determinado objetivo, e no fim do dia um objeto que ficou ali parado, que não teve nenhuma funcionalidade a não ser gastar o meu rico dinheirinho, suado dinheirinho com muito trabalho. Então eu penso muito antes de adquirir as coisas. Se você está buscando melhorar as suas relações com o seu lado financeiro, com a sua pessoa financeira mesmo, vale a pena ali dedicar alguns minutos do seu dia. Normalmente eu fico ouvindo podcast sempre que eu estou fazendo faxina no quarto, organizando as estantes, inclusive se você conhece outros podcasts que seguem essa linha de The Minimalist ou Me Poupe Cash, são podcasts mesmo que trazem alguma informação, deixe aqui nos comentários que eu estou aceitando várias sugestões e realmente me colocando aí nesse desafio de conhecer novos podcasts e poder acompanhá-los e poder ampliar a minha mente e a minha forma ali de conhecer vários assuntos. Já a próxima categoria que eu costumo trazer por aqui é relacionada a livros, mas eu não tive ali nenhum livro favorito nos últimos dois meses, o que é muito triste. Mas para quem gosta aqui dos temas de leitura aqui no canal, recentemente eu acabei publicando aqui o Tour pelas Minhas Estantes, que é um vídeo que quem gosta de livros e leitura, ama ver as estantes de decoração, e também é uma forma de você aumentar a sua lista de próximas leituras, então infelizmente eu não tive nenhuma leitura favorita. Mas eu não entrei em pânico quando eu vi que eu não tinha nenhum livro favorito para compartilhar no vídeo desse mês, porque eu fiz recentemente a compra de um box e um livro, todos físicos, que eu já estava com muita saudade de ter se contado com o livro físico. Eu estou desde o começo do ano só usando o Kindle, que é maravilhoso nesse período de isolamento social, você não precisa esperar nada. Você compra o livro, faz a leitura e já faz a leitura do próximo, é muito simples, né, a praticidade, a tecnologia. Mas eu sinto saudade sim dos livros físicos, e acabei comprando um box de uma série de livros que eu comentei lá no vídeo, no comecinho do ano, de livros que eu farei a leitura ao longo de 2020, e aí eles decidiram lançar um box muito bonito, cheio de brindes, e é claro que eu vou compartilhar um box aqui com vocês no canal. E do outro lado também comprei outro livro, esse eu já posso compartilhar, que é um livro que faz parte da nova série da Julia Quinn, é o quarto e último livro, e é um livro que eu também estou bem ansiosa para conferir a história, então eu acredito que sim, no próximo favorito. E leituras do mês também, teremos vários livros que estarão na minha lista ali de favoritos e recomendações. E a última categoria que eu vou compartilhar com vocês, é canais no YouTube, então todo vídeo de favoritos do mês eu compartilho um canal que está sendo o meu canal favorito no YouTube, e o canal dessa vez é o The Bucket List Family, esse é um canal que acho que não tem um vídeo, que eu não tenha me emocionado, é uma família que compartilha o seu dia a dia, que compartilha as suas aventuras, e o que eles fizeram foi compartilhar as experiências de uma forma tão bonita, tão leve, tão orgânica, que você se sente como parte daquela família, acompanhando aquela família desde o comecinho, até o crescimento deles, hoje eles já conseguiram alcançar muita gente, então eu acompanho essa família desde o comecinho, quando eles não eram assim tão conhecidos, e é assim, um conteúdo que normalmente eles publicam ao longo do domingo, ou seja, você pode tornar isso seu programa de domingo, se você está num domingo que você não está assim tão animado, ou você precisa de algum conteúdo aí pra aquecer o seu coração, vale a pena conferir esse canal, os episódios, eles têm vários vídeos maravilhosos, e o ponto principal é que além de você, né, vivenciar essas experiências com eles, você também passa a conhecer vários lugares bonitos ao redor do mundo, lugares que muitas vezes não são assim tão compartilhados com outras pessoas, porque não são considerados tão turísticos, mas que são bonitos, e que quando alguém vai lá e mostra a beleza desse lugar, você fica também com vontade de conhecer esse lugar, não só por essa questão de beleza, mas também pela questão cultural, que muitas vezes importa também a história e a cultura por trás daquele lugar que você está visitando. E assim terminamos esse favoritos dos últimos dois meses, maio e junho, deixa aqui nos comentários quais foram os seus favoritos desses últimos dois meses, e eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!